Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a esta live. O tema de hoje é não tenho nada para vestir, né? Tenho um guarda-roupa cheio, não tenho nada para vestir. E hoje eu vou ensinar a vocês quais são os principais fatores que fazem com que vocês tenham realmente essa impressão, que vocês não têm nada para vestir. E o mais importante, eu vou ensiná-las a como diminuir essa sensação de não ter nada para vestir. Boa noite, minhas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas! Oi, Neide! Oi, Nira, tudo bem? Oi, Debbie! Muito obrigada, viu? Oi, Dani, minha pupila. Todas maravilhosas, sejam muito bem-vindas. Minhas pupilas aí, muito obrigada, Robson. Minhas pupilas eu já quero que vocês coloquem aí, ó. Sou consultora extraordinária. Gente, eu tô piscando um pouco mais do que o normal, porque o que acontece? Eu tô com uma obra aqui na minha casa e quando eu coloco a lente de contato, fica muito ressecadinho o meu olho. Aí toda hora eu fico com colírio, mas mesmo assim tá meio difícil. Então não se incomodem que eu vou ficar piscando assim várias vezes, tá bom? Minhas maravilhosas. Bom, vamos lá. Para a gente aquecer essa live aqui, as minhas pupilas aí, ó, já coloca. Sou consultora extraordinária. É isso aí, minhas extraordinárias. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Ó, para aquecer essa live, eu quero duas coisas que vocês me ajudem aqui, tá? Tá? Primeira coisa. Quando vocês forem se conectando com o que eu vou falar para vocês, você fala, nossa, Dedê, poxa, caramba, realmente, isso foi para mim, né? Ou eu aprendi alguma coisa nova. Aperte o coraçãozinho aí do lado, aperte o 100% para eu saber que a live tá indo legal, que você realmente tá entendendo e tá interagindo aí comigo, tá? E também já envia essa live para sua amiga, para suas amigas, né? Aí umas cinco amigas, que tem um armário cheio de roupa, mas tá cheio, tá lotado. O marido já nem quer mais que ela compre roupa porque ele fala, você tem um monte de roupa, vai comprar mais roupa pra quê? E ela fala, eu não tenho nada para vestir. Por favor, faça isso porque essa live vai ser para elas. Olá a todas as minhas maravilhosas consultoras extraordinárias. Que bom que vocês estão aqui, viu? Minhas pupilas consultoras de imagem formadas pelo Fórmula, Imagem e Estilo. Minhas lindas. Bom, gente, vamos lá, vamos começar essa live de uma vez por todas. Eu quero saber aí, eu vou dizer uma frase e eu quero que vocês respondam com uma única palavra, eu, tá? Quem não se identificar, não precisa responder. Quem tem roupas bonitas no armário, gosta das roupas isoladamente, né? Até gosta, ah, eu gosto dessa camisa, eu gosto dessa calça. Mas quando vai sair, tem uma ocasião especial, parece que você não acha nada. Coloque assim, eu, quero saber. Quem tá aí mais de pupila? A Gabi é nova pupila. Quando você entrou, Gabi? Conta pra mim, quero saber, maravilhosa. Deixa eu ver quantos eus a gente vai ter aqui nessa live, só pra eu entender. Com quem que a gente tá conversando aqui. Gente, as perguntinhas no final da live, né? Eu todinha. É, gente, eu também era assim, tá? Então, tem problema... Não, gente, não tem problema a gente ser assim. O que acontece é que existem alguns fatores que contribuem pra que isso aconteça. Então, mesmo a gente pegando lá o nosso dinheiro, né, gente? Porque ganhar dinheiro, a gente precisa ter um esforço, a gente trabalha, né? E aí, a gente gasta comprando as roupas que, de repente, a gente realmente não vai usar. É como se a gente pegasse o nosso dinheiro e estocasse ele. E, muitas vezes, você, né, manda a roupa embora até com etiqueta, né? Isso não é justo nem com a gente mesmo. Não é mesmo? Então, por que que isso acontece? Alguns fatores. O primeiro fator que eu sempre que eu posso, eu falo pra vocês, eu gostaria que, quando eu passava por esse tipo de problema, antes de eu ser consultora, professora de imagem e estilo, é o seguinte, quando a gente compra, a gente só compra pelo nosso gosto pessoal, tá? Então, a gente vai lá na loja, a gente acha bonito e a gente experimenta. Às vezes, a roupa até fica boa mesmo, fica boa de verdade quando a gente experimenta na loja. E, de repente, a gente até coloca com uma calça, monta o look da vitrine. A gente gosta, a gente leva. Porque a gente achou bonito. Mas o que acontece? Se a gente não pensa, antes da gente comprar, com que a gente vai usar aquela blusa que a gente tá comprando? Com que a gente vai usar aquele sapato que a gente tá comprando? Com que a gente vai usar aquela calça que a gente tá comprando? Vai dar ruim. Por quê? Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente compra algo que a gente só acha bonito, e eu já vou te falar os outros critérios que você tem que se atentar, a gente acaba não tendo o senso crítico de pensar em qual ocasião que a gente vai usar e como a gente vai usar. Então, a gente compra só por um impulso emocional. E tudo que a gente faz só pensando com o nosso lado emocional do cérebro, né? Aí fica faltando, porque nós somos seres emocionais, mas somos seres racionais também. E qual é o racional que você tem que pensar? Antes de você comprar a peça, você tem que pensar quais são os três looks que você montaria com essa peça que você tá comprando. Para e pensa, pensa mesmo. Nem que você tenha que falar pra vendedora, ah, só um minutinho, vou tomar um café e já volto. Vai dar uma volta, tá? Fala, ah, já volto pra ver. Não tenha vergonha de fazer isso, tá? Eu tinha vergonha. Às vezes eu comprava roupa porque eu ficava com vergonha de ir embora da loja. Ficava com vergonha, de verdade. Falava, nossa, a vendedora aqui me atendeu tão bem, desceu tanta coisa pra eu ver. Eu juro pra vocês que eu comprava, tá? Por impulso mesmo. E você vai pensar o seguinte, quais são os três looks que eu já tenho, aliás, as três peças que eu já tenho que dá pra montar um look. Vou dar um exemplo. Essa camisa que eu comprei aqui de óculos, né? Por que eu comprei essa camisa? Porque tem tudo a ver com a minha profissão essa estampa, né? Eu não uso muitas estampas, vocês sabem disso. Estampa não é muito meu forte, mas essa estampa tem uma camisa assim, fashion, né? Porque tem os óculos, então tem a ver comigo. É o que eu pensei. Legal, eu uso bastante camisa oversize. Ela é oversize. Como eu uso? Como eu uso? Eu uso com legging, como eu tô usando agora. Gosto de colocar uma legging, às vezes uma bota, né? Até um mocassinho, eu gosto de colocar mais despojado. Aí eu gosto de usar camisa assim também, com short mais curto, porque aí eu faço aquele curto e mais coberto na parte de cima. E eu vou viajar em julho pra um lugar que tá calor. Vou usar ela como saída de praia por cima do biquíni. Pronto. Já montei três looks. Claro que eu, gente, como eu tenho bastante experiência, eu vou usar ela muito mais. Vocês vão ver essa camisa direto aqui, porque eu amei. Vou colocar com saia verde. Aí eu vou colocar com uma outra casa. Eu vou fazer um monte de looks. Mas você, se você achar três looks, já tá ótimo, tá? Porque depois ela vai render mais. Fica tranquila. Agora, se você pensar, aí eu vou levar. Depois eu vejo como eu uso, ou depois eu vou lá na caixinha da DD e eu pergunto como é que eu uso. Aí, gente, fica difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. É você ter uma claridade do que realmente funciona pro seu estilo, né? Porque o nosso estilo, ele é composto por algumas variáveis, alguns pilares. Então, um pilar é o gosto pessoal. É importante? É importante. Claro que é, né, gente? Não adianta nada você contratar uma consultora de imagem também. E a consultora de imagem, o que ela achar bonito, ela vai falar pra você vestir. Você vai vestir. Depois você não vai segurar o seu vestido. Então, você tem que impor o seu gosto pessoal. Ele é muito importante. Afinal de contas, a sua imagem serve também pra aumentar a sua autoestima e autoconfiança. Então, você precisa gostar daquilo que você vê no espelho. Mas um outro ponto muito importante é a sua rotina. E o seu estilo de vida, né? Então, o que você faz? Então, por exemplo, vai comprar. Eu bati o olho aqui e vi alguém falando de salto alto aí. Você ama. Você acha a coisa mais linda salto alto. Você ama. Aquele salto bem alto. Só que você trabalha de pé o dia inteiro. Você tem criança pequena, né? Onde você vai usar esse sapato? Quando você vai usar esse sapato? Será que é o momento certo pra você comprar vários sapatos de salto? Por quê? Às vezes a gente, eu até brinco, né? A gente é a louca de alguma coisa. Eu já fui a louca da saia, por exemplo. Nessa época que eu saía comprando um monte de coisa. Eu era a louca da saia. Eu vi uma saia, mas eu não queria nem saber direito qual que era a modelagem, qual que era a estampa, que cor que era. Se eu tinha peça pra combinar no armário, eu não queria nem saber. Eu queria a saia, né? E aí, gente, o que acontecia? Eu não tinha, assim, tantas ocasiões na minha vida pra usar saia. Mesmo porque eu trabalhava em uma empresa do setor automotivo. E, na época, eu era gerente de trade marketing. A gente visitava muitas lojas. O que são lojas? De autopestas, oficinas mecânicas. Gente, o que eu ia fazer com a minha saia nesses clientes? Eu não tinha onde usar a saia, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso. Onde eu vou usar? Então, não adianta. Ai, nossa, adorei essa bota metalizada. No seu dia a dia, você se enxerga usando a bota metalizada? Você se enxerga usando? Compra. Ah, não. No meu dia a dia fica difícil. Então, esse negócio da gente ficar comprando só pra matar a vontade mesmo, depois a gente se arrepende. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar cuidado. Que mais, gente? Perguntas depois, no final da live, eu já vou chamar vocês pra pergunta, tá? E legging você pode usar a hora que você quiser. Mas depende da legging, tá bom? Tem gente que só gosta de usar na academia e tá tudo certo. Tá bom, gente? Então, tá bom. E o que mais você precisa considerar? O seu estilo. Ah, mas eu não sei o meu estilo. Você pode fazer duas coisas. Ou você contrata uma consultora. Ou você faz um curso. Pode ser o meu curso também. Que é o método Mulher Elegante 365. Lá eu vou te explicar como você vai identificar o seu estilo. Tá? E como que você vai também descobrir quais são os elementos de design que mais tem a ver com o seu estilo. Então, por exemplo, meu estilo é um estilo criativo. Mas eu gosto também da questão de estar sempre arrumada, elegante mesmo que criativa. E eu tenho uma pitada sensual no meu estilo. É assim que eu me visto. Vocês podem ver que é sempre mais ou menos, né? Esse contexto aí que vocês vão ver. Aí tem dia que eu vou estar um pouco mais sexy. Um dia que eu vou estar mais criativa. Um dia que eu vou estar um pouco mais sofisticada, né? Mas a gente sempre vai ter esses elementos presentes. Então, por exemplo, essa estampa, ela é uma estampa do estilo mais criativo. Né? E tem a ver com a minha profissão. Então, eu pensei nisso quando eu comprei. E eu quero que você pense. Então, por exemplo, você tem um estilo mais delicado. Você vai comprar uma blusa que, de repente, tenha na gola uma camisa que tenha uma aplicação de renda. Que tenha uma manguinha mais bufante. Que tenha um bordado, né? Você tem um estilo, de repente, que é mais casual. Mais despojado. Um jeito elegante de ser, né? Um jeito mais despojado de ser elegante. Se você comprar essa blusa delicadinha de rendinha, você não vai usar. Por mais que você ache bonito. Por quê? Porque não combina com você. Não combina com a sua essência, com quem você é. Então, o meu convite pra vocês, enquanto vocês não contratam consultoria. Enquanto vocês não fazem o meu curso. O que vocês podem fazer? Reparar no guarda-roupa de vocês. Se vocês têm algum padrão. Então, o que eu tenho ali no meu guarda-roupa? Ai, eu tenho bastante estampa floral. Você usa? Você gosta? Então, é algo que funciona pra você. Então, não mexe em time que tá ganhando. Você entendeu? De repente, você vai fazer um ajuste. Você vai falar, ah, tá. Essas estampas florais que são mais delicadas e não são tão chamativas, eu uso mais do que essas coloridonas. Aí, você vai olhar pro seu armário. Você vai falar assim, nossa, eu tenho muita roupa colorida. Mas o que eu uso mesmo são os tons mais terrosos. Eu prefiro, por exemplo, um tom de telha a um laranja vivo. Então, comece a fazer essas percepções. Porque daí você vai tendo sinais do que realmente não funciona pra você. E não importa se a roupa é bonita, se a roupa é feia. Aqui a gente não tá falando de roupa bonita, roupa feia. Aqui a gente tá falando o que funciona pra você, na sua individualidade. Tá bom? E aí, como você já vai dar essa olhada, a gente vai aqui pro primeiro passo de um guarda-roupa inteligente. Que é o Closet Detox. Ou limpeza do guarda-roupa. Ou mandar tudo embora que não tá funcionando mais. Então, você pode chamar como você quiser. Profissionalmente, a gente chama de Closet Detox. É uma etapa da consultoria de imagem que nós fazemos com as nossas clientes. Ou de consultoria completa. Ou que contratam o serviço. Geralmente, esse serviço de Closet Detox, ele vem acompanhado de um serviço de montagem de looks. Então, geralmente, ele vem acompanhado. As minhas alunas, as minhas pupilas, elas oferecem assim. Porque é algo que casa muito bem. Bom, gente. Aí, o que você tem que pensar nesse Closet Detox? Primeira coisa. É um dado aqui que eu quero contar pra vocês. Vocês sabiam que a gente usa só 20% do que a gente tem no guarda-roupa? Que a gente mais usa? Pode prestar atenção. Pode olhar. Você sempre usa aquelas mesmas peças porque são as peças que você mais gosta. Comigo é assim. Eu tenho preferência por peças. Talvez eu não use só os 20%. Porque todo dia, né, gente? Eu trabalho com imagem e estilo. Eu tenho que praticar. Isso que eu falo pras minhas alunas também. Todos os dias, vocês têm que montar um look novo pra exercitar o cérebro e a criatividade. Né? Mas, de forma geral, as pessoas usam 20% do que tem no guarda-roupa. Então, o que você vai fazer? Você vai realmente identificar o que você usa. O que você usa, você não vai mexer nesse primeiro momento. Deixa quieto. Nem mexe. Você usa, você gosta, tá dando certo. Tá tudo bem. O que você não usa, você vai começar a passar um raio-x na peça. Né? Você vai olhar, por que que eu não uso? Ah, eu não uso porque eu não sei combinar. Eu não uso porque tá pequena, tá grande. Eu não uso porque falta fazer a barra. Eu não uso porque eu ganhei de não sei quem e não gostei. Eu não uso porque não ficou bem o decote. Eu não uso porque eu não gostei de como que é a calça, do caimem da calça no meu quadril. Você vai identificar porque você não usou. Se tiver jeito, você vai deixar no seu guarda-roupa. O que que é jeito? Precisa fazer a barra? É jeito? É só fazer a barra. Tá lá, a calça tá ótima. Você gosta, gosta da cor. Né? Ai, eu não uso porque eu ganhei da minha amiga. Nossa, ela é tão querida. Eu amo tanto essa minha amiga. Né? Eu ganhei da minha sogra. Se minha sogra estiver aí. Mas ela só me dá presente bonito, viu? Eu ganhei da minha sogra. Né? Não posso doar. Não posso e tal. Às vezes tem um valor sentimental. Mas tem aquela estampa que não tem nada a ver com você. Quando você coloca, é uma estampa que te apaga. Ou é uma cor que te envelhece. Você não gosta da peça. Aí você já vai deixar lá de lado. Porque se você não gosta. Lembra que eu falei no começo da live? Gosto, pessoal, é importante. Se você não gosta, tchau. Gente, olha só. Na nossa vida, a gente tem que fazer as escolhas que são boas pra gente. E um dos prazeres que a gente tem é se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Então, se a gente não gosta, por que a gente vai usar? Não gosto, mas vou usar. Ah, eu fazia isso às vezes, tá? Ah, não tem outro? Vai isso aqui mesmo. Não gosto muito. Poxa, mas eu tinha outras que eu gostava. Pra que eu vou ficar usando roupa que eu já sei que não tá funcionando pra mim? Tá bom? Que mais que eu anotei aqui? Não favorece o corpo. Não faz parte do seu estilo. Eu tenho certeza, você que me acompanha aqui faz tempo, tá? Me acompanha aqui faz tempo. Eu tenho certeza que você já está chegando perto desse autoconhecimento. De entender qual é o seu jeito de ser elegante. E tem peças que você realmente vai olhar e falar Nossa, aqui não tem nada a ver comigo. Onde eu tava com a cabeça que eu comprei? Tchau. Manda embora. E por que eu tô falando pra você mandar essas peças embora? Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque elas estão te atrapalhando. Gente, o que não ajuda atrapalha na vida. Não tem essa de, ai, tá lá, deixa lá. Não. Tá atrapalhando por quê? Na hora que você vai procurar roupa lá, tem um monte de coisa que você não usa. Um monte de coisa poluindo ali. Você olha, te dá até nervoso. Olha, gente, comigo era assim, tá? Eu tô revivendo aqui com você, né? Porque recordar e reviver. Me dava um nervoso. Eu até começava a suar que procurava roupa, procurava roupa, que não achava. Mesmo com armário organizado, se você é organizada, se você coloca ali, né, as blusinhas com blusinhas, camisetas com camisetas, camisa com camisa, sai, sai. Mas chega uma hora que você não acha nada se você tem muita roupa no seu armário. Então tira. Tira o que você não usa. Eu faço um detox desses de seis em seis meses. Gente, não é porque eu sou consultora de imagem que eu tenho tudo que eu uso. Eu falei pra vocês. Eu acho que eu uso, assim, do que eu tenho, eu devo usar uns 70%, porque eu uso bastante coisa. Uso mesmo. E aí, como eu tenho conhecimento, eu já compro as roupas que eu vou usar, né? Então eu não faço mais compras equivocadas. As roupas que eu não tô usando mais são roupas que eu enjoei, que não tão mais fazendo sentido pra mim. É normal. É normal. Tá? Então, mesmo que você tenha um estilo definido, o seu gosto também vai mudando. Você fala, eu gostava disso aqui, mas agora eu não tô gostando mais. Ué, a gente tem esse direito. Tá tudo certo. Tá bom? Então, tira. Faz uma mala. Aí, o que eu vou te falar, tá? É o que eu faço com as minhas clientes, é o truque que eu ensino pras minhas alunas do Fórmula Imagem e Estilo. Esse momento do Close Detox é um momento delicado. Tá? Principalmente pras clientes que passam. Porque, imagina que a gente tá lá, não é que nem Esquadrão da Moda, tá? Pelo menos o que eu oriento as minhas alunas. É a cliente que vai pegar roupa e eu sei que tem cliente minha aí. A Pathy hoje, ela é minha aluna da Chuzil, mas ela já foi minha cliente. A própria cliente vai pegando e ela, com base no que ela aprendeu, que eu já dei uma pincelada pra vocês aqui, ela vai falar, ah, isso fica. Ah, isso aqui acho que não, né? Então, ela vai tirando. Não precisa colocar num saco e já colocar pra doação no dia seguinte. Não precisa. A não ser que você esteja muito decidida e você queira realmente promover essa mudança. Caso contrário, coloca numa mala. Pega a mala de viagem, desce a mala do maleiro. Desce duas, três, quatro malas. A Sandra tá falando que foram quatro caixas grandes. Eu também já fui em clientes que foram quatro malas de viagens grandes, de sapato, de roupa. Desce, guarda dentro da mala. Guarda dentro da mala, fecha a mala, volta pro maleiro. Guardou a mala. Vive a sua vida, tá? Vive a sua vida. Um mês, dois meses. Você nem lembrou daquelas roupas? Aí, meu amor, manda embora. Manda embora, doa. Se pra você não serve mais, vai ter gente que vai ficar feliz, tá? Vende. Vende. Tem vários brechós. Deve ter brechó na sua cidade, né? Se você quiser vender. Faz um bazar entre amigas. Dá um jeito. Se livra dessas peças. Porque essas peças não estão te fazendo bem. Mesmo porque, às vezes, a gente mudou muito de número. Diminuiu muito o número. Ou aumentou muito o número. Né? E aí, a gente fica olhando pra quê? Pra quê? Ai, nossa, eu servi aí. Ou agora eu não sirvo mais. Ai, gente. Isso é muito chato. Porque, às vezes, o corpo da gente muda mesmo e tá tudo bem. A não ser que a gente esteja, né? Num processo de engorda e emagrece. Por conta de saúde e tal. Aí é outra coisa. Tá? Mas, de forma geral, eu falo por mim. Eu não vou mais ter o corpo que eu tinha há sete anos atrás. Antes de eu engravidar. Infelizmente, gente. Eu tento todos os dias. Juro pra vocês que eu tento. Mas, mudei. Mudou. Tudo mudou. Tá? Então, não vai chegar. Tá? Então, aí tem o negócio de esperar emagrecer. Se você tá fazendo a sua dieta, o seu plano de emagrecer. Tá no processo de cuidar da sua saúde. Aí, legal. Aí, não precisa se desfazer. Agora, se fica aquela coisa. Ah, um dia eu emagreço. Passa um ano. Passa dois. Passa três. Passa quatro. Gente, eu já era. Beleza? Então, passo um é se livrar. Se livrar das tranqueiras. Porque o que não ajuda, atrapalha. Passo dois, gente. Passo dois. Tá? O que você tem que fazer? Ainda? Ai, que delícia. É um... É um... Quem gosta, gente, desses olhinhos? Esse aqui é o pepper mint. Ai, muito bom, gente. Isso aqui também ajuda a tirar vontade de comer doce, sabia? Bom pra caramba. Parece que você tá com balinha de hortelã. Parece até que é doce. Bom, vamos lá. Passo dois. Muito importante. Eu já dei uma pincelada pra vocês, tá? Mas é importante você mapear a sua rotina. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Gente, eu já atendi centenas de clientes. Eu já vi armários e rotinas assim. Que vocês podem imaginar. Eu já vi. Eu já vi. Teve uma cliente, olha só. Antes da pandemia, ela fazia faculdade de veterinário. Certo? Aí ela terminou a faculdade já. E como ela tava fazendo faculdade de veterinário, todo o armário dela era o quê? Branco e off-white. Eu falei, nossa amiga, quanta coisa branca, off-white. Eu acho lindo, né? Aí eu até queria entender se fazia parte do estilo dela. Ela falou, não. É porque eu tava fazendo faculdade de veterinário e eu ia de branco. Né? Tava só indo de branco. Falei, e agora? Ela falou assim, então agora? Eu não tô mais, né? Já acabou e eu não vou mais usar branco. Não vou mais usar branco. Aí o que que aconteceu? Ela tava com o armário cheio de roupa branca e essas roupas não tinham mais serventia para a rotina dela. Então você vai ver que vão ter coisas ali no seu armário que não vão ter mais a ver com a sua rotina. Ai, Dedê, eu sou mãe de criança novinha, agora pequena. Meu filhinho tem um, dois anos. Ai, eu gostava assim de usar saia curta, decote. Agora eu não consigo usar mais nada disso, né? Minha vida mudou. E vai mudar, o seu estilo vai mudar. Então, onde eu queria chegar, onde eu queria chegar, é que o nosso estilo, ele vai mudar de acordo com a fase de vida que a gente está. Esse negócio que o povo fala aí, que fala umas frases de efeito só pra falar, né? Ai, a moda é passageira, o estilo é eterno, não é bem assim, né? A frase tem uma outra conotação, não é com relação a esse tipo de estilo que a gente está falando. Não é com relação a esse tipo de estilo que a gente está falando. Por quê? Porque o estilo acompanha a nossa rotina e o nosso momento de vida. E vão ter momentos, sim, que a gente vai olhar pro nosso guarda-roupa e vai falar, caramba, muita coisa aqui não tem mais nada a ver comigo. Eu, quando trabalhava no mercado corporativo, gente, eu fui fazendo essa migração aos poucos. Por quê? Porque durante quatro anos eu fui gerente de marketing and consultora de imagem e estilo. Eu fazia as duas coisas. Então, eu de final de semana atendia minhas clientes, tirava férias pra atender as clientes, atendia à noite. Era assim que eu fazia com a consultoria de imagem e estilo. Então, no meu armário, eu tinha a maioria das peças mais sérias, que eram as peças que eu usava pra ir trabalhar. E era uma empresa, assim, até mais tradicional, não era, né? Falei pra vocês, mercado automotivo não tinha nada a ver com moda. E eu tinha ali as minhas peças, que eram, eu até chamava das minhas peças mais statement, que eram as minhas peças de como eu ia trabalhar, né? Quando eu usava pra trabalhar como consultora de imagem e estilo. Então, é isso que você tem que pensar, né? Hoje, essas peças aqui estão atendendo a minha rotina, tá? É claro que, obviamente, a gente pode adequar algumas peças, né? Então, você vai ter, por exemplo, uma calça de alfaiataria. Você trabalhava em empresa que precisava usar a calça de alfaiataria. Hoje, você não trabalha mais. Você fez uma transição de carreira, por exemplo. Mas, dependendo da modelagem da calça, você pode usar essa calça com uma jaquetinha jeans, uma t-shirt e um tênis. Pronto! Arrumou! Mas, vão ter peças que vão ter um corte muito tradicional, falando em empresa, ou muito sensual. Que aí, fica difícil a gente adequar. Então, preste atenção nisso, ok? Principalmente, quando você for comprar. Por quê? Quando você fica muitos anos seguindo um padrão, qualquer coisa da nossa vida. E pra gente comprar modelagem de roupa, a mesma coisa. Então, vamos supor. Eu tive uma cliente que ela trabalhou em banco a vida inteira. Inteira. E aí, ela tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Ela fez transição de carreira. Ela montou a empresa dela. E ela tinha muita dificuldade de montar looks mais, assim, casuais. Um pouco mais despojados. Aí, até o marido dela me encontrou no corredor. Ele falou assim, ah, que legal que você tá aqui, né? Ajuda! Falou o nome dela. Não vou falar, porque vai que ela tá aqui na live, né? Ajuda! Porque quando a gente vai, assim, num churrasco, vai num evento, assim, super descontraído, parece que ela tá indo trabalhar. Por que isso acontecia? Porque ela estava viciada em comprar determinadas modelagens de peças. Era assim? E na nossa vida é assim, gente. A gente segue um padrão. Porque o nosso cérebro, ele acostuma. Ele acostuma. Não é tão difícil a gente, por exemplo, criar um novo hábito, uma rotina diferente. Por quê? Porque a gente está saindo daquilo que o nosso cérebro se acostumou. Então, ai, tô querendo fazer dieta, parar de comer doce. É difícil? Pô, claro que é. Comer chocolate todo dia. De repente, cortar é um desafio. Então, é a mesma coisa. A gente precisa começar a treinar o nosso olhar e entender se a gente tá agindo, né? Realmente raciocinando. Ou se a gente só está seguindo um padrão que a gente tá acostumado a seguir, tá? Então, é prestar atenção nisso quando você for comprar. O terceiro passo é muito importante, tá? É a proporção ideal. É a proporção ideal. Gente, isso aqui caiu uma ficha quando eu falo no curso, principalmente no Fórmula Imagem Estilo. O Fórmula, gente, quando vocês vêm aqui, ó, faço curso valioso para lojistas. Esse curso que a Pathy tá falando, da Shuziu, é o Fórmula Imagem Estilo, que é o meu curso de formação para consultoras de imagem, as consultoras extraordinárias que eu tava chamando aqui na live, tá? Esse curso, são quatro formações em um único curso. Então, você tem a formação de imagem e estilo, a formação de coloração pessoal, a formação em visagismo e a formação em montagem de looks e guarda-roupa inteligente. O que eu tô trazendo pra vocês, gente, acho que é cinco slides do curso, assim, porque é um resumo, né? Eu gostaria de trazer mais coisa pra vocês aqui, mas não dá tempo. A gente já tá quase uma hora aqui na live, tá? Mas ele é um curso super completo pra quem quer ser consultora de imagem e estilo, pra quem é lojista. Então, tem assim, as lojistas têm amado esse curso, porque realmente tem ajudado a alavancar as vendas, atender melhor as clientes. E as consultoras extraordinárias, sem palavras pra dizer, né? Elas têm transformado as suas vidas e as vidas de outras mulheres. Então, esse curso é pra você que já é consultora e ainda não chegou onde você quer chegar. Esse curso é pra você que tá saindo do zero. Ai, não sei nada de consultoria de imagem e estilo, mas eu adoro o tema, eu tenho vontade de empreender. Eu quero. É pra você? É pra você, tá? E eu tô com uma ação super especial pro mês de abril. As 100 primeiras alunas, então ontem eu já tinha, gente, eu acho que eu devo ter só 30 vagas. Eu acho, eu não vou dar o número certo pra vocês aqui, porque eu não olhei hoje o relatório de vendas ainda. Mas ontem já tinham 65 vagas preenchidas. E as 100 primeiras que se inscreverem em abril, vão ganhar um curso que eu vou ministrar online e ao vivo, que se chama Consultoria Lucrativa Empreenda Com Sucesso. Um dia eu vou te ajudar a desenvolver uma mente empreendedora. Vou te contar quais são os 17 principais passos pra você chegar onde você quer chegar, que são os passos que grandes empresárias, empreendedoras de sucesso colocam em prática. Eu vou te falar quais são. E você também vai aprender a como montar pacotes e precificar também o seu produto. O seu serviço, no caso da consultoria. Então, tudo isso nesse pacotão aí do Fórmula Imagem e Estilo, só pra 100 primeiras de abril, tá? O curso não vai ficar gravado. As minhas maravilhosas aí... Gente, a melhor coisa é quando você fala do seu curso e você tem a chancela das suas alunas. Obrigada, vocês são maravilhosas, viu? Ó, o curso é 12 parcelas de R$119,76. Sabe quanto que dá isso? Menos de R$4,00 por dia. Se as meninas puderem dizer aí quanto tempo que demora pra voltar investimento... É porque é muito rápido que volta o investimento. Esse curso também é pra quem trabalha como vendedora de loja feminina. Ah, sim, com certeza. Muito. Aliás, eu tenho... Eu creio, gente, que eu tenho um aluno, um aluno homem, dentre milhares de alunas mulheres, porque o curso é pra mulheres, né? Tem um aluno que a gerente dele... Ele até me contou na plataforma. A gerente dele... Ele trabalha numa loja, ele é consultor de vendas. E a gerente comprou o curso pra ele e ele tá amando e tá aplicando. É muito legal. Bom, vamos lá, gente. Então, paramos aqui na proporção ideal, né? Então, eu já falei aqui do meu curso pra vocês. O link está na minha bio, tá? E você que não quer ser consultora também tem um curso pra você. Um curso rápido pra você aplicar em você mesma. O link também está na bio. Então, o curso pra quem quer ser consultora chama-se Fórmula Imagem e Estilo. Tem certificado. Vão todas as formações no certificado é pra te habilitar, pra você trabalhar de forma profissional como consultora. O curso Método Mulher Elegante 365 é pra você que não quer ser consultora. Pra você que quer aplicar em você mesma, tá bom? Não adianta quem quer ser consultora fazer o Método Mulher Elegante 365, porque não vai ter o método de atendimento passo a passo, mais de 40 arquivos pra você usar nos seus atendimentos, tá? Eu forneço tudo isso pra vocês, tá? Oi, Vivi! Ai, eu li. Eu li hoje o seu recado. Fiquei tão feliz. Eu te respondi. Acho que eu li ontem, na verdade. Bom, gente, vamos lá. Terceiro passo. Proporção ideal. Tá? Ah, Didê, legal. O que que é isso? Olha, você vai olhar a proporção ideal de duas óticas, tá? Você vai olhar sob a ótica de quantidade de roupas que você tem, que são atemporais, que não saem de moda, ou que é tendência, que é modinha, que você já enjoou e acessórios. Então, é assim, ó. De tudo que você tem, é importante que 50% das suas peças, 50% das suas peças de roupas sejam atemporais. Vou traduzir. Não saem de moda. É aquela peça de roupa que você olha, você fala assim, nossa, nem lembro quando eu comprei. Porque pode fazer 10, 15, 20 anos que você comprou, mas a roupa tá ali em ótimo estado de conservação, e ela, ela continua em alta. Por exemplo, uma calça pantalona, uma jaqueta jeans, né? Se ela não for aquela muito cheia de coisa, né? Que fica um pouco datada. É, que mais? Uma camisa branca, peças assim, mais básicas. Uma calça de alfaiataria com corte reto, peças assim, ó, que não saem de moda, tá? Então, 50% do seu armário tem que ser isso. E o resto? Ah, não vou comprar modinha? Claro que você vai. 10%. De tudo que você tem no armário vai ser modinha. Ah, e agora vamos pegar uma modinha? Uma modinha que também não é atemporal. Porque a moda tá fazendo um movimento interessante agora, né, gente? O minimalismo, o luxo, esse luxo silencioso está voltando, né? Então, a gente tá vendo algumas peças que estão, estavam assim, altas ou são peças tidas como atemporal voltando pros holofotes, né? Então, vamos pegar uma tendência que tá bem marcada. Ah, aquela tendência é daquelas peças que tem aqueles recortes, né? Que tem um recorte aqui no ombro, que tem um recorte aqui na cintura, depende do quão sexy que é a peça. Gostou, achou bonita uma que tem um decote aqui? Pode comprar. Mas não vai comprar muitas. Vai comprar uma ou outra. Não precisa encher o guarda-roupa de tendência, porque isso vai te atrapalhar. Quem tem um guarda-roupa cheio de tendências, tem um guarda-roupa desatualizado constantemente. Por quê? Tendência passa, é uma overdose da tendência, depois você não aguenta nem mais ver aquilo ali. Tá? Então, presta atenção nisso. Então, 50% peças atemporais, 10% tendência, dedê e o resto, os outros 40%. A-C-S-O-R-I-O-S Acessório, sapatos, bolsas, brincos, colares, lenços. Por quê? Porque os acessórios vão ajudar a mudar a formalidade e vão multiplicar o seu look. Tá bom? Então, você vai criar vários looks mudando, né? Você tá um vestido com uma sandália de salto, tem um tipo de formalidade, tem determinado, determinada ocasião que você vai usar. Mas se você usa o mesmo vestido com tênis, já mudou, né? Com coturno, já mudou de novo. Então, a maior dificuldade que eu enfrento, e as consultoras também enfrentam, é quando a gente vai fazer a etapa de montagem de looks, né? Muitas vezes, a gente ainda nem foi ao shopping, mas a cliente tem pouquíssimos acessórios, ou tem sapato tudo igual. Porque tem gente que tem essa mania de comprar tudo igual. Ah, eu sei que deu certo esse sapato aqui, vou comprar tudo parecido, tudo igual. Aí, a gente não consegue multiplicar o armário. Tá? E a outra proporção que é interessante, tem várias outras contas assim que a gente pode fazer, mas pra gente ser mais objetiva, é assim. Pra cada três blusas, uma calça, uma saia ou um short. Tá bom? Por quê? Por quê? Porque quando a gente se olha no espelho, né? A gente olha primeiro pro nosso rosto, e o que tá mais perto do nosso rosto é a blusa. Mas tem um truque. O que você pode fazer? Pra você sempre parecer que tá com looks diferentes. Você comprar as partes de baixo nas cores mais neutras possível. Tá? Então, por exemplo, não é que você não vai comprar nunca uma calça roxa, não é isso, mas assim, a maioria das suas calças, das suas saias, vão ser em cores mais neutras pra combinar com todas as coloridas. Dede, o que é cor neutra? Os tons de off-white, os tons de marrom, de beige, verde militar, azul marinho, né? Até uns neutros coloridos aí, um bordô, que são cores que elas são mais quietas, e elas entram bem com as outras cores, mais fácil. Tá? E aí você vai dar essa priorizada. Esse é um truque. Ah, de demisa, eu tô sem grana, eu quero ter um armário legal, vou ter que comprar bastante coisa, tô meio sem grana pra investir. Então, priorize assim. Gosta de cor? as cores na parte de cima, as cores nos acessórios, e a parte de baixo mais neutra. Você vai conseguir multiplicar ainda mais os seus looks. E aí, chegando no quarto passo, puxando já essa parte das cores, né? O que é legal, gente? Existe essa ferramenta aqui, que é o círculo cromático. Tem aplicativo, você pode comprar no site, qualquer lugar, gente. Isso aqui é muito fácil de você encontrar. Esse meu é da cores da sua estação, mas você pode comprar onde você quiser. Essa ferramenta, ela nos ajuda a combinar cores. Então, por exemplo, eu tenho uma blusa pink. Não sei com o que combinar. Né? Posso combinar com esse verde, posso combinar com esse roxo, posso combinar com esse vermelho, né? Posso combinar o pink com o azul e esse tom aqui de amarelo. Posso combinar, sim. Então, você tem que conhecer essa ferramenta. E o interessante é o seguinte, quando você for comprar uma peça nova, você seguir, você tentar seguir um raciocínio mais lógico pra essa compra. Então, por exemplo, quero comprar uma blusa pink, que fúcsia. Ah, legal. Eu posso combinar com as peças neutras que eu tenho. Mas será que eu tenho uma peça verde pra combinar? Ah, mas será que eu tenho uma peça vermelha? Será que eu tenho uma peça violeta? Pense nisso. Tá? Ah, não. Nossa, tá difícil, hein? Só tenho peças neutras. Tudo bem, você pode comprar. Tá? Mas se você não tiver com o que combinar, não compre essa cor. Procure por uma cor que você já tem peças que conversam com ela. Tá? E é muito legal você pensar nas cartelas de cores. E você, por exemplo, que está começando a usar cores agora, não tá acostumada, tem vontade de usar cores, tá aprendendo a usar cores, qual é o meu conselho pra você? Não sair comprando tudo colorido de uma vez, tá? Porque aí pode ser que você tenha dificuldade, porque você está ainda aprendendo. Um jeito de você colocar cor no look de maneira mais fácil, de maneira mais simples e assim, mais prática até, é você colocar cor nos acessórios. Então não precisa comprar um conjunto de alfaiataria todo colorido, porque você vai fazer um investimento grande e aí pode ser que você também às vezes fique meio assim de usar porque você está começando a usar, né? Aí o que você faz? Compra um sapato colorido, compra brincos, acessórios coloridos, eu gosto, eu tenho bastante acessório colorido, tenho bastante neutro também, mas colorido eu gosto. Compra uma bolsinha, não precisa ser de couro, pelo menos nesse primeiro momento, até você se acostumar pra você incluir pontos de couro no seu look. Aí você vai aprendendo, você vai vendo como que isso vai se comportando, aí você vai comprando mais cores, entendeu? Por que, gente? Até atenção pras consultoras, um erro que acontece muito, muito, e que muitas clientes ficam insatisfeitas com a consultoria de imagem e estilo, eu mesma, só as consultoras extraordinárias que eu tenho certeza que elas não fazem disso, isso porque elas conhecem esse caso aqui, eu sempre falo isso pra elas. é o seguinte, um jeito mais fácil de você fazer uma transformação no estilo de alguém é você pegar uma pessoa que só usa preto, branco, cinza, cores neutras, jeans, e você colocar a cor nela da cabeça aos pés, ela vai mudar, nossa, da água pro vinho, vai parecer outra pessoa, vai olhar e falar, nossa, você mesmo é outra pessoa, mas será que ela segura? Será que isso tá dentro do estilo dela? Será que ela já está acostumada com isso? Então, por isso que eu digo, vamos aos poucos, vamos aos poucos, tá? E o quinto passo é o processo de decisão mesmo, né? A gente já falou, já falei de vários processos de tomada de decisão que você tem que ter, mas eu vou, e na verdade, eu tenho um checklist de 11, 11 itens que a gente tem que olhar pra fazer esse checklist, pra ver se realmente uma peça compensa ou não compensa. Eu até vejo que vocês me perguntam bastante nas caixinhas, Dedê, compensa eu comprar isso? Eu não sei se compensa você comprar, não conheço o seu armário, não conheço o seu estilo, então, é difícil eu conseguir opinar, principalmente quando é uma peça muito peculiar, uma peça diferente, porque se é uma peça temporal, eu falo, compensa, você vai usar, você vai usar, é fácil de combinar, agora, se é uma peça muito peculiar, eu não sei. Por quê? Porque existe um checklist de 11 itens, e esses 11 itens vão ajudar a determinar se compra ou não compra. Ah, Dedê, mas 11 itens é muita coisa, né? Pra gente considerar. Bom, é melhor você considerar os 11 itens e comprar só aquilo que vai usar, que tem a ver com você, do que você não considerar um checklist, comprar aleatoriamente e jogar dinheiro fora. É o que eu falo, a informação tá aí. a gente usa se quiser, depende do que é prioridade pra pessoa, tá bom? Já respondo aí as perguntinhas de vocês, tá? E aí eu vou falar, não vou conseguir falar os 11 pra vocês, porque já são 8 horas da noite, eu ainda vou sair hoje, gente. Mas, eu vou falar os principais. Então, assim, gostou da peça? Achou bonito? Gostou da cor? Gostou do modelo? Gostou do design? Não tem a ver com o seu estilo? Ótimo. Experimenta. A peça tem que ter um caimento bom pra você. Ah, não tá perfeito? Dá pra ajustar? Vai ficar bom? Dá. Não dá? Deixa. No compra também a peça falando assim, ah, eu vou comprar porque tá aqui na promoção e tá meio apertadinho, mas eu acho que eu vou emagrecer, né? Daí vai servir. A gente já falou sobre isso aqui. Então, cuidado. comprar uma, duas, três, quatro, assim, que você fica só esperando e o seu dinheiro que você poderia estar fazendo alguma coisa mais útil com ele, mais importante, tá parado dentro de um armário criando ácaro. Que é verdade, gente. É verdade. É verdade. Tá? Então, experimenta. Caiu bem? Caiu. Às vezes não vai cair perfeita? Faça um ajuste. O que mais que você precisa considerar? Importantíssimo aqui o que eu vou falar pra vocês. Pra gente já responder aí. Vou responder cinco minutinhos de perguntas, tá, gente? Porque não vai dar tempo. Porque esse tema aqui é muito longo. O que que eu quero que você preste atenção? No acabamento da peça. Porque o acabamento que vai te dizer, ele vai te dar uma pista, na verdade, né? Se a peça tem uma boa qualidade ou se não tem. Se a peça presta ou se não presta. Por quê, gente? Olha só. A maioria dos tecidos que a gente tem hoje em dia vai ter poliéster na sua composição. E não tem nada de errado. O poliéster é um tecido que veio, né? Ele foi desenvolvido. É uma tecnologia que melhorou a nossa vida. Melhorou o mundo da moda. Melhorou tudo. Melhorou o nosso dia a dia até. Não tem nada de errado. Só que vai ter poliéster de boa e de má qualidade. Como que a gente vai saber, né? Se não tá escrito, só tá escrito poliéster? É o seguinte. A peça, no seu interior, ela tem que ser tão bonita como ela é por fora. Se você olha, forro tá torto, costura tá tudo torta, tá tudo soltando, não tá legal, nem compra. Fica com o que você tem no seu armário. Nem compra. Porque aí, vai te dar pro trabalho, vai rasgar, não vai durar. Provavelmente o tecido é ruim também, porque uma fábrica, né, não ia pegar um tecido bom e colocar, né, pra um processo de produção sem qualidade. Em sã consciência, ninguém faz isso. Vai custar um pouco mais caro, de boa qualidade? Vai custar um pouco mais caro, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, pode investir. Gente, eu, assim, eu tenho peças que eu não quero que acabem. Eu vejo que a peça, assim, tá começando a desgastar, mesmo tomando cuidado, porque eu tomo muito cuidado com as minhas roupas, eu fico até triste. Juro pra vocês. Eu fico chateada. Eu falo, ah, ela tá acabando. O que eu vou fazer sem essa minha peça de estimação? Porque quando eu vou comprar uma roupa, realmente eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu sei o que aquilo vai transmitir na minha imagem. Eu sei o efeito que aquilo vai dar. Né? Então, por exemplo, a camisa de hoje, várias de vocês estão falando. É o efeito. É um dos efeitos. Então, a pessoa entra aqui na minha live, de repente, até nem me conhece. Vai ver uma camisa, assim, toda colorida, cheia de óculos. Fala, deixa eu ver o que essa doida aí tá falando. Então, isso também é usar a sua imagem de maneira intencional. Deixa eu responder as perguntas de vocês aqui, minhas maravilhosas. Eu vou responder a partir de onde eu tô aqui. A Fran falou que é linda a minha camisa. A Isis também falou que a camisa é maravilhosa igual a dona. Beijo, minha maravilhosa. A Duartelli tá falando. São dois cursos. Então, é o seguinte. Então, um curso é o Fórmula Imagem e Estilo que é o Formação de Consultoras. Só que dentro desse curso, que é uma plataforma, é uma jornada de formação, você tem quatro cursos. Você tem Imagem e Estilo, Coloração Pessoal, Visagismo, Montagem de Lux e Guarda-Roupa Inteligente. E essas formações contemplam no seu certificado. E você ainda tem as mentorias mensais comigo, meu suporte na plataforma, quando você tá assistindo as aulas, você me pergunta, eu te respondo, é assim que funciona. E pra quem não quer ser consultora, tem um outro curso, que é o Método Mulher Elegante 365. Tá? Esse curso não tem certificado, porque ele é pra você aplicar em você mesma, não é profissionalizante. Então, aí não dá pra exercer a profissão de consultora com esse curso, que é o Método Mulher Elegante 365. somente com fórmula e imagem e estilo. O link pros dois cursos estão lá na minha bio. Mas se você tiver alguma dúvida, lá no site também tem um botãozinho de WhatsApp, é só você perguntar pro meu time, eles vão tirar sua dúvida sobre isso. Oversized é modinha? A Priscila tá perguntando. Eu acho que não. É mais uma questão de estilo mesmo. É mais uma questão de estilo. Não é modinha, não. Não é, não. Mesmo porque, olha só, modelagens oversized, eu tenho visto, tenho visto, é ótimo. Olha só, quando a gente olha pra história da moda, na década de 70 pros anos 80, as mulheres começaram a usar aqueles blazers, né, oversized, de ombreiras gigantes. Então, assim, não é uma coisa que vem e vai, ele continua e o oversized, ele vem se adaptando, né, às modelagens. Então, não acredito que seja modinha, não. Amo acessórios. Corrente da bolsa tem que combinar com acessório? Ah, depende, Rô. Rô Nilza, depende. Depende. Se você tiver um jeito de ser elegante que é mais clássico, você gosta de tudo combinando, você se incomoda quando não está combinando, então, pra você, sim. Pra uma pessoa que é mais ousada, que gosta de mais, de misturar, de ousar mais, não precisa. Ela nem vai se incomodar com isso. E, tecnicamente, não é necessário combinar, tá? Você pode combinar o dourado com o prateado. Mas, a minha recomendação é que quando você for escolher a alça da sua bolsa, você tente escolher em um metal mais calmo. Então, vai escolher, por exemplo, em um dourado, tenta escolher aquele dourado, aquela alça que tem aquele dourado muito amarelo, mas aquele dourado que a gente fala que é mais champanhe, que ele é mais neutro, tá bom? A Aline compra muito que é diferente. Camisa branca ou off-white? Combina com qualquer tom de pele? Vou mostrar o off-white que combina com todo tom de pele. Branco não, tá? O off-white vai mais fácil. Esse off-white aqui, que ele não é muito amarelado, mas ele também não é muito acinzentado. Ele valoriza todos os tipos de pele, tá bom? A branca, 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 branca. Não, a branca homo. Branca homo é uma cor, assim, intensa, por exemplo, nessa cartela de primavera tem. E clara, tá? Dedê, aqui alguns meses o inverno vai chegar. O que vestir? Pra quem não é acostumado a usar calça. Ah, maravilhosa. Vestido, meia calça e bota, saia, meia calça e bota. Maravilhoso, super feminino. Amo, amo. Acho muito lindo. Outono escuro é a minha cartela. Dica super top. É isso, isso aí. Quem tá falando? A Elisângela, compra roupa neutra e usa acessório colorido. É isso aí. Amo acessórios. Ó, gente, vou só aqui pra mais duas perguntinhas, tá? Às onze não consigo falar aqui, gente. Tô indo nas perguntas, tá? Tô tentando achar que vocês estão interagindo bastante aqui. Vocês são muito maravilhosas. a Vânia, eu não sei se fazer o curso completo de consultoria, apesar de não pensar em ser consultora de imagem, por ser mais completo ou fazer o método três meia cinco. Vânia, o que eu falo pra vocês quando vocês estão na dúvida, tá? Se você gosta do tema, se você gosta de estudar, se você é entusiasta, faça o fórmula. Faça o fórmula. Mesmo que você não queira ser consultora. Você consegue aplicar em você mesma. Agora, se você, assim, quer só aprender a se vestir, você gosta, assim, de moda mais ou menos. Aí, você vai pro método Mulher Elegante três meia cinco. Agora, se você curte, vai pro fórmula. Essa camisa é da Zara, gente. É isso aí, minhas maravilhosas. Olha, eu vou desligar agora porque realmente eu preciso ir, mas amanhã eu vou entrar na live só pra fazer live de Dede Responde, tá bom? Então, amanhã às dezenove horas, cheguem cedo porque eu respondo as perguntas em ordem de chegada, tá? Então, cheguem cedo, coloquem aí no celularzinho pra despertar. Eu vou colocar também um aviso amanhã de manhã. Amanhã vai ser live só de Dede Responde, tá bom? Porque hoje eu odeio live, amanhã eu respondo vocês. Tá bom, maravilhosas? Obrigada pela companhia, foi incrível poder compartilhar com vocês aqui esse assunto que eu amo tanto, que é essa parte, né, da criação de guarda-roupa inteligente, de como que você linka isso com o seu estilo e a montagem de looks. E eu espero vocês aí no Fórmula Imagem e Estilo. Aproveite, corra, antes que as 100 vagas acabem, porque esse curso que eu vou ministrar no dia 2 do 5 ao vivo e online vai ser muito especial, tá? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, até amanhã, tchau!